Em Itajaí, já que estamos falando aí da região do litoral norte, a polícia esclareceu o caso de seis mortes na região. Vou conversar agora ao vivo mais uma vez com a Dayana Brocardo, que vai explicar pra gente melhor, até pra gente saber se alguém já foi preso, hein, Dayana? Sim, Vanessa, a situação é a seguinte, olha só, nos últimos dois anos a Polícia Civil estava investigando pelo menos seis mortes de sergipanos que aconteceram aqui na cidade de Itajaí. E aí, durante o curso dessas investigações, eles foram descobrindo que os crimes tinham relação um com o outro, ou eles se conheciam tanto as vítimas quanto os criminosos, e aí a polícia começou a ligar todas essas informações e chegou à seguinte conclusão, olha só o que aconteceu. Há mais de dois anos, um grupo de sergipanos veio pra Santa Catarina em busca de melhores condições de vida, principalmente de trabalho, né, assim a gente sabe que muita gente de fora vem pra cá em busca de uma melhor condição de vida. E nesse caso, esse grupo de homens de sergipe que veio pra cá, trouxe junto com eles várias rixas lá do estado de origem. E aqui, à medida que eles iam vivendo, trabalhando e tudo mais, eles acabavam se desentendendo e acertando as contas da pior forma, né? Nesses últimos dois anos, seis sergipanos foram assassinados, inclusive dois deles também cometeram crimes de homicídios contra outros conterrâneos, e a polícia conseguiu esclarecer toda essa situação nessa investigação aí dos últimos dois anos. Essas seis mortes, a polícia disse que tem ligação entre si, e todas as vítimas morreram em plena luz do dia em ataques individuais, cada um em uma data diferente. Depois de dezenas de depoimentos e prisões, os inquéritos foram concluídos, e até agora, sete pessoas foram presas e um homem está foragido. Ontem, nós conversamos com o delegado da DIC, aqui da cidade de Itajaí, que explica agora mais detalhes sobre esse caso. Acompanhe. Tudo teve início em 2017, com o homicídio que acabou vitimando o Cleverton, aqui em Itajaí, e diante disso, diante da autoria elucidada aqui pela DIC, onde tanto vítima quanto autores figurando como sergipanos, e os crimes posteriores a esse, do mesmo modo onde vítima e autores eram sergipanos, o pessoal da equipe de investigação aqui da DIC buscou vincular um fato ao outro, e onde, ao fim das investigações, foi possível inferir desses elementos informativos que a gente obteve, que um caso tinha vinculação com o outro. Notadamente, um crime era vingança de outro, por parte desse grupo de sergipanos. O último caso foi concluído esse ano. Com isso, todos os autores acabaram sendo identificados e indiciados. Diante disso, a gente conseguiu prender os dois líderes, um de cada grupo. Um está no estado do Sergipe, e lá foi preso, com o auxílio da polícia civil daquele estado, e o outro acabou sendo preso aqui no estado de Santa Catarina, em Joinville. Esse preso foi encaminhado para o complexo penitenciário da Cananduba. Bom, ainda segundo informações do delegado responsável pela investigação, todos os envolvidos já tinham passagens por crimes como roubo, porte ilegal de armas e sequestro. Agora, além dos sete presos, das sete pessoas que já estão presas, a polícia reforça a busca por esse oitavo suspeito, que continua foragido. Eram essas informações, Vanessa. Voltamos com você aí no estúdio.